Música A Polícia Militar do Amazonas apreendeu na tarde deste domingo, dia 14 de março, aproximadamente 920 quilos de maconha do tipo skunk durante uma ação policial em Novo Airão, a 115 quilômetros de Manaus. Após denúncia, policiais militares do 6º Grupamento de Polícia encontraram material entorpecente escondido sob lonas plásticas às margens de uma área de mata fechada no arquipélago de Anavilhanas, a cerca de 40 minutos de distância de barco do município. Não houve prisões. O material foi apresentado no DIP de Novo Airão para os procedimentos cabíveis. Ramona Spener para o Sistema de Comunicação, Encontro das Águas.